Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Cada vez menos vejo aquela tristeza que você guarda aí dentro. Porque você me dá a força que eu preciso para continuar lutando. Cada decisão carrega uma renúncia. Você me parabenizou pelo meu casamento com a Florencia. Eu vim te dar os parabéns pelo seu convainho. Elisa está decidida a mudar de vida. Eu vou tentar me apaixonar pelo Gai. Nesta sexta, seis da tarde, últimas semanas de Abismo de Paixão.